Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou iniciar o vídeo um pouco diferente. Eu estou aqui no meu terreno onde eu vou construir minha casa. Estamos construindo, né? E agora eu vou mostrar para vocês que nós estamos abrindo a fossa, eu e meu marido. Olha aqui. Acho que já tem um metro, mais ou menos. Colocamos esses pau aqui para passar um arame por causa das vacas ali, ó. Senão elas caem aqui dentro, né? E é perigoso. Aí colocando a cerca, né? Elas veem e evitam delas caírem aqui, né? Miguel! Olá! Vai demorar até encher isso tudo. Né, Mariana? Uhum. Marrar aos pouquinhos e vai indo. Mãe, olha o peda-vaca aqui. Pois é. Essa tá entrando aqui pra beber água. Olha ali, elas ali. Aham. Elas entram aqui pra beber água. Pula a cerca ali, ó. Aí, gente, ó. Eu não mostrei pra vocês, mas já fizemos assim, tá, ó. Já tá sequinho. Aí, amanhã, eu e meu esposo vai lá no imposse. Comprar o impermeabilizante pra passar. Pra daí começar a levantar as paredes. Aos pouquinhos eu tô realizando meu sonho. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês aí. De acordo com o que for passando os dias. Eu vou mostrando tudo, filmando pra vocês. Também, gente, nós fizemos cerca também. Só que, como eu disse, né, os bezerrinhos tá conseguindo entrar. Vamos ter que apertar mais. Aí, quando a gente termina o serviço, a gente fecha aqui. Tem um coxetinho aqui. É, canseira, gente. Mas, aos pouquinhos, né, a gente vai vencendo. Aí, gente, ó. Tá quase. Parece que não mudou nada, mas mudou. É que é muito difícil abrir a fossa, né? Ó a minha cara de cansaço. Cansada. É assim mesmo. Tô aqui. Sentadinha, descansando, tiquinho. Enquanto ele leva lá. Mas já vou cavucar mais ali. Olha, gente. Não sei se dá pra ver, mas, ó. O que que acontece? Machucado, ó. Calo. A outra. Suja, ó. Os dedos, ó. Com calo. Assim mesmo. Depois a gente vai colher. A gente planta pra colher, né? Os frutos. Graças a Deus, temos saúde, né? Pra trabalhar. Olha, gente. Tá rendendo o serviço, ó. Não vai demorar muito, não. Se Deus quiser. Tá ficando uma beleza. A terra aqui é boa, gente. É vermelhinha. Ó, as vacas estão ali. É isso, gente. Hoje nós vamos lá comprar o pinche pra passar lá na casa, pra não dar infiltração. E eu vou levar vocês comigo, tá bom? É isso aqui, gente. A gente tá olhando o pinche. Aí eu tô curiando as cerâmicas aqui. Tô doidinha pra chegar nessa etapa logo. Lá em casa. Olha que lindas. Aqui é porcelanato. Muito lindas. Esqueceram que é mais pra chão. Né? Tá espalha. Olha essas aqui. Que lindas. Muito boa essa lãs. Vou manchar aqui um pouquinho. Vou mostrar pra vocês o lãs. Gente, é delícia. Olha, gente. Pedi esse aqui também, mas é muito grande. Não dei conta de comer tudo. Pensei que era menor. Eu vou levar pros meus filhos. Pra as minhas crias. Agora, pessoal, eu vou caçar um vaso aqui. Porque eu tenho que moldar uma planta minha que tá grande. Tô com medo dela morrer. Vamos ver quanto que tá os vasos. Bacinha. Deixa eu ver se tem. Nem sei se tem. Esse torno só tem embalde. Ai, gente. Aqui o rapaz me mostrou. Tem uns asos bem bonitos. Esses aqui já são menores. Ai, gente. Que gracinha. Vou levar esse aqui, ó, gente. Isso aqui tá bom. E aí, gente. Comprei. Nós vamos embora, né? Aqui, pessoal. Esse é o produto, ó. Primer asfáltico. Disperso em água. E de lim... De lim... Pra impermeabilizar. É de limpeza. Aí, quando a gente for passar, eu vou filmar pra vocês verem, tá bom? Mas que é de limpeza, né, mãe? É, pra... Passar na casa, meu filho. É de limpeza, né, mãe? Pra quando pintar, não descascar. Mãe, é de limpeza, né? Né? Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Aí, de acordo com o que eu for trabalhando na construção, na obra lá com meu esposo, eu vou filmando pra vocês, tá bom? Aí, hoje nós não vamos passar porque já tá tarde pra passar. A gente vai encher lá primeiro, colocar a terra lá pra aterrar. Então, eu vou filmando pra vocês, de acordo com os dias que for passando, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Então, deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no meu canal. Compartilha o vídeo também pra mostrar pras pessoas, né, assim, novas ideias de cuidados com a casa, né? Com a construção, porque esse impermeabilizante, ele não vai deixar as paredes descascar quando a gente pintar. Por isso que a gente comprou pra não... Porque é um investimento, né? A gente compra pra depois não ter que gastar com tinta, né? Ficar repondo tinta, pintando a casa, assim, direto. Vai durar mais a pintura da casa. Então, se você acompanhou até aqui, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.